Que suíte, finalmente. Entramos. E olha as almofadas. Mostra aí, Garon. Olha isso, véi. Surreal. Será que a Catar viu os nossos voos? Paris. Paris, que a gente viajou ano passado. E também no ano passado a gente foi pra... Nova York. Nova York. Iniciou o ano indo pra Paris e terminou em Nova York. É isso mesmo. Caramba, legal demais, né? Legal. E aí, primeiras impressões da Q-Suite ainda em solo. Impressionante. O tamanho da cabine é impressionante. A gente vê várias fotos e vídeos, mas ao vivo é outra realidade. O tamanho da cabine é impressionante mesmo. Não, olha só o tanto de botão, hein? Nem sei como que mexe nesse aqui. Essa é a nossa primeira Q-Suite por apenas 120 mil milhas da Latam. Pedi. Vamos ver se vai ter mesmo, hein? Ó. Por enquanto, deixaram essa caixinha. A minha é toda preta. Masculina mesmo, ó. Aqui, a feminina. E o da Carol branquinho. Mas eu já pedi a necessaire. Ela falou que vai ver se tem pra nos dar. O sim, a gente já tem, né? O espaço pras pernas. Aqui não é tão espaçoso, mas quando deitar... Como assim? É assim, comparado às outras... Não, é uma... Não tem tanto espaço, mas aqui a gente pode colocar os pés, né? Pai, você nem chega até lá. É. E a tela é bem grande, né? Vários palmos, ó. Um, dois, três palmos do Rood. A gente tá tudo em português. É, porque eu coloquei. O comissário já trouxe pra gente aí o Brinkets Natur, que é de limão. Prova aí. E já explicaram como é que funciona todos os botões de maneira express. Vamos ver se depois a gente vai conseguir mexer. Delícia. Gostoso mesmo? Nossa, muito bom. É limão com porcelã. Nossa, maravilhoso. E além do espaço no assento, ainda tem um mini assento do lado, que tem aí o porta-trecos. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tem uma alavanca aqui embaixo, é só puxar e ele fica mais alto. E no botãozinho, você abre, que aqui vai ter água, um espaço pra colocar as suas coisas e também o fone de ouviro. Se quiser privacidade, é só fechar a sua portinha e pronto. Privacidade total aí em ambos os lados. Fechei aí, Carol. O quê? Dá pra fechar? Vamos ver. Nossa. Depois a gente abre. Pronto. Estamos na nossa própria suite. Por isso que chama Q-suite, né? Legal. Nós estamos na fileira 5, né? Fica quase aí no meio dessa primeira área da executiva. E aqui também tem uma luzinha lateral aqui embaixo. E se aperta de novo, agora a luz fica aqui na frente. Conseguimos, hein? Então é só pedir que eles dão. Porque eles falaram que na volta, né? Doha, São Paulo, tem essa necessaire. São Paulo, Doha, é só a caixinha. Nossa, que linda, hein? Da Carol branquinha e a minha preta. Eu pedi mais uma, foi bem cara de pau. Vamos ver se ele vai conseguir pra ver isso. A experiência da classe executiva da Qatar na Q-suite é incrível. Não é à toa que é considerada atualmente a melhor executiva do mundo. E ficou melhor ainda, já que pagamos na época apenas 120 mil milhas lá Tampés, saindo de Ezeiza em Buenos Aires, gerando uma economia de mais de 8 mil. Infelizmente, não é possível mais fazer esse tipo de emissão, porque a Qatar cancelou a rota até a Argentina. A comissária já veio, explicou tudo o cardápio e já tirou o pedido da Carol. É legal que tem um comissário pra cada lado, né? Tipo, aqui vem sempre ela e ela tirou só o meu pedido. Daqui a pouco vai vir o comissário específico do ônibus que vai te dar o pedido dele lá do outro lado. A gente escolheu pra chegar aqui a comida, o jantar, depois de uma hora que decolar. Então você fica à vontade pra escolher qualquer horário pra pedir qualquer coisa do cardápio à vontade. Nos assentos do meio da fileira 5, você viaja com um assento contrário ao sentido da aeronave, mas na prática não sentimos nenhuma diferença. O amenity kit é muito bacana, mas não nos deram mais uma necessaire. Os produtos da marca francesa Deep Tic tem um cheiro muito forte para o nosso gosto. O cuidado na montagem da mesa é fantástico e a experiência é melhor que em muitos restaurantes. De entrada, eles servem algumas castanhas quentinhas com qualquer bebida que você quiser do cardápio. Para quem não bebe álcool, vai gostar muito das opções de bebidas a bordo. Depois serviram um camarão com um molho muito bom. E depois serviram mais camarões aí com manga, coco e molho pesto. De prato principal, eu pedi uma carne com molho chimichurri, que estava no ponto certo. E a Carol foi de frango. A sobremesa da Carol estava uma delícia. Ela pediu uma tarta e tartan. O meu sorvete não tinha nada demais. No meio do assento, eles colocam uma proteção para que os dois assentos virem uma cama de casal, com bastante espaço para dormir. O fone de ouvido e entretenimento da Qatar são muito bons, mas é uma pena que os últimos lançamentos dos filmes não tinham legenda em português. O banheiro da executiva é um pouco maior do que o padrão dos aviões. E tem os produtos da marca DeepTik. Tem três espelhos e aquele espelho que dá aquele super zoom. Na gaveta, você pode pegar kit para escovar os dentes e barbear. Se não tiver, é só pedir para um comissário. Bora colocar o pijama para dormir? Me deram um tamanho G que ficou gigante. O comissário olhou para mim e falou Acho que o M vai ficar apertado em você. E não me dê outro pijama. Em outros voos, peguei o tamanho M que ficou bem melhor. Foram 14 horas e meia de voo e conseguimos dormir algumas horas. Nosso café da manhã foi reforçado. Começamos com iogurte grego, com granola, frutas, pães e croissant. Na verdade, em todas as refeições, eles servem pães. Aproveitei para pedir um café expresso duplo para acordar. Pedi ovos mexidos com linguiça e um tomate recheado de espinafre. Estava bom demais. A Carol foi mais light e pediu aveia com coco, morango e manga. Acho que exagerei e pedi também uma panqueca com banana caramelizada e nozes. Também estava uma delícia, mas eu não consegui comer tudo. E não podia faltar no final da viagem o excelente chocolate da marca suíça Laderach. Laderach? Laderach? Não sei como é que pronuncia, mas é um chocolate muito bom. Chegamos em Doha, já desembarcamos, estamos agora no trem. E essa foi a nossa experiência na Q-Suite, considerada a melhor executiva do mundo. Sim, por apenas 120 mil milhas da Latam Pass, fizemos essa emissão. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo do vídeo seu comentário. As portas estão fechando. Vou deixar o vídeo aqui do lado do nosso próximo episódio, aqui em Doha. Então aperte aqui no seu celular ou no controle remoto da sua TV para maratonar essa nossa viagem. E se você quiser acompanhar em tempo real as nossas viagens, segue a gente lá no arroba Rudy e Carol. Até o próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau.